Eles já foram liberados. Ele recebeu ameaças antes do sequestro? Certo. Ele recebeu ameaças antes do sequestro? Sim, nossa família sempre recebeu ameaças e sempre foi vítima de perseguição. Ter uma voz como a do meu esposo, um líder nacional em nosso país, opositor, nós sempre estamos vivendo sob ameaça e sob perseguição. Como família e ele como líder político, ameaça mais direta, recente? Pois sim, do Deus dado o cabelo em seu programa.